Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando o conteúdo científico registrado sob o formato de livro impresso intitulado Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuais, dois pontos, Lagoas de Estabilização, de autoria do notável cientista, pesquisador, engenheiro, sanitarista e ambiental, Marcos Von Sperling, professor emérito titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, DESA, da Universidade Federal de Minas Gerais. Este livro é chancelado pela editora, pela prestigiada editora da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo escritório está na cidade de Belo Horizonte, da belíssima cidade de Belo Horizonte, Estado das Minas Gerais, Brasil. Muito bem, aqui está o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal de Minas Gerais, Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuais, Lagoas de Estabilização, professor Marcos Von Sperling. Rapidamente vamos apresentar o sumário, aqui muito rapidamente, aqui capítulo 2 falando sobre lagoas facultativas, descrição do processo, a influência das algas, a influência das condições ambientais, estimativa da concentração de efluentes de DBO, arranjos de lagoas, acúmulo de lodo, características de operação, polimento de efluentes de lagoas, exemplos de dimensionamento, descrição do processo, no caso de sistemas de lagoas anaeróbicas seguidas por lagoas facultativas. Aqui o capítulo 4 falando sobre lagoas aeradas facultativas, o capítulo 5 falando sobre sistemas de lagoas aeradas de mistura completa seguidas de lagoas de decantação, o capítulo 6 falando aqui tratando sobre remoção de organismos patogênicos, o capítulo 7 tratando sobre remoção de nutrientes, o capítulo 8 tratando sobre lagoas de estabilização como pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbicos, a aeração do efluente em escadas ou quedas de água, aspectos construtivos dessas lagoas de estabilização, manutenção e operação das lagoas de estabilização, gerenciamento do lodo de lagoas de estabilização. Mais um livro do Departamento 10 de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a chefia, sob a coordenação do professor Marcos Ronsperna e sua magnífica equipe de pesquisadores, professores e estudantes. Então, este livro, com esse conteúdo, com esse tal conteúdo sobre tratamento biológico de águas resunduárias, muito contribui para profissionais da área de engenharia sanitária, engenharia ambiental, engenharia química, geoquímica, biólogos, engenheiros de pesca, equicultura, biologia de maneira geral, profissionais da área da saúde que se interessem por tratamento de água e esbuto, pela questão mais ampla sobre a questão sanitária, sobre os temas relacionados à questão sanitária. Muito bem, então este livro, mais uma vez aqui, certo? É intitulado Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias, capítulo especial, livro especial sobre lagoas de estabilização, professor Marcos Ronsperna. Muito bem, em breve estaremos apresentando outros, outros relevantes e importantes conteúdos científicos no nosso modesto canal. Muito obrigado.